Para a Peer Seguradora, respeito é entender que as necessidades mudam de acordo com o momento. Respeita também identificar essas mudanças e se adaptar aos novos hábitos. É te oferecer o que você realmente precisa. Nem mais, nem menos. Para a gente, esse é o único caminho. É como podemos criar confiança. E é a partir da confiança que se tem liberdade. Liberdade para escolher o que precisa. Liberdade para alterar coberturas, para mudar os planos. Te protegemos para que você possa ser livre também na sua vida. Para que se preocupe menos. E curta mais. No fim, ter Peer é ter mais do que um seguro. É ter com quem contar. Em quem confiar. É saber que do outro lado da tela tem pessoas que se importam. Que vão te acolher. Te ajudar e, se necessário, se adaptar para te atender. É assim que estamos mudando a relação das pessoas com os seguros. Vem com a gente. Peer. Respeitar cada momento.